Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta assim da novela Alma Gêmea, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha, porque é super importante. Vamos ao vídeo! Na casa da Olívia, Olívia, Mirela e Carlito chegam, Olívia está super feliz com o dinheiro nas mãos e diz, Mirelinha, esse dinheiro da férias de hoje é a cereja que faltava no bolo para nós pagarmos todas as dívidas nisso, Mirela. Pega a caixa e a Olívia diz, abre o fundo falso, a Mirela diz, não, mamãe é uma noite especial, abre, senhora. E a Olívia vai erguer o fundo falso da caixa para pegar o dinheiro e ver que o dinheiro sumiu, que ela foi roubada. Olívia grita desesperadamente por socorro e na pensão, o Vitório ouve os gritos da Olívia e diz, o que deve ter sido? E a generosa diz, deve ter sido fricote, com certeza ela viu uma barata e está fazendo escândalo. E a dona Ofélia diz, não vai, não vai, Vitório. E a divina diz, e se for um assassino, um assaltante? Ah, não, meu filhinho, você fica aqui. E o seu Oswald, mas se ela está gritando, mas vamos ver, mas vamos ver, deve ser algo importante. E o Alaoro Jorge diz, mas ela é nossa patroa, bichinho, vamos. E a Serena diz, vamos, o que estão esperando e todos correm para ver o que está acontecendo. E a Olívia não para de gritar por socorro. Todos entram correndo para ver o que aconteceu. A Olívia, chorando desesperadamente, diz, eu fui roubada. Todo o dinheiro foi roubado. E o Vitório diz, não, não, não pode ter sido, você não viu direito. E a Olívia diz, venha, venha ver com seus próprios olhos. Vitório e Olívia, Mirela e Carlito vão até o quarto da Olívia, para o Vitório ver enquanto todos ficam esperando na sala. Vitório olha dentro da caixa e desumiu tudo. Eu falei, cabecinha de borboleta, que era para pôr o dinheiro no banco. E a Olívia diz, vai brigar comigo justo agora? Veja como estou. E a Mirela diz, Vitório, mamãe está arrasada. Vitório pede desculpas e diz, o dinheiro se foi, Olívia. Mas nós juntos conseguiremos mais. Olívia arrasada diz, e agora como eu pagarei as dívidas do restaurante? Enquanto isso, no sítio, o delegado e os soldados chegam para prender um homem misterioso que o Crispim e o Tio Nardo pegaram na Arapuca. O delegado e os soldados põem ele dentro do camburão, mas não dá para ver o rosto dele. E nisso, a Mirna desarma e leva ele logo que há de ser um lobisomem. E o delegado diz, é um homem, menina? Eu vi. E a Mirna diz que nada é que ele não se transformou ainda. Se ele sai dele, come nós tudinho vivo. Isso sim, aí o senhor vai ver. E o Tio Nardo diz que lobisomem o quê, o Mirna? É um pobre coitado, é um morto de fome. Ele jogou pão para comer, Mirna. Não podemos deixar ele apodecer na cadeia. É um pobre coitado. Eu mesmo levava comida no roseral para ele. E o delegado diz, bom, iremos levar ele para garantir e para saber quem é e por que está na cidade. Olívia arrasada. Pega aquela caixa. Achaela, Vitória, Mirela e Carlitos chegam ali na sala onde todos estão. E todos dizem, o que aconteceu? O que aconteceu? E a Olívia chorando arrasada diz, o meu dinheiro. Todas as economias do restaurante de todos esses meses estavam aqui, muito bem guardado nessa caixa. A Terezinha diz que imprudência guardar dinheiro em casa. E a Olívia diz, cala a boca, Terezinha, cala a boca. Eu nem comprei vestidos. Nada, eu economizei, economizei para pagar as dívidas e fui roubada. E o seu abelho diz, deveria ter guardado no banco, Olívia? E a Serena diz, não vê que ela está sofrendo. E o Hélio diz, Olívia. Você suspeita de alguém? Olívia diz, não, ninguém sabia que o dinheiro estava aqui. E o Jorge fica fazendo uma cara de quem está desconfiando do Raul e o Carlito também. E nisso, o Hélio diz que a melhor coisa é chamar a polícia. E a Olívia diz isso, chamem a polícia. Eu preciso encontrar o meu dinheiro. E a esposa do seu abelho diz isso, chame a polícia porque eu já tenho as minhas suspeitas. E o Jorge diz, que suspeitas, dona Clarice? E a Clarice diz, eu só contarei a polícia. Na casa da Alexandre, o Julián chega lá e diz, Alexandre, vamos continuar o tratamento. E a Alexandre diz, é, o senhor nem venha mais, gosta mais da Serena do que de mim. E o Julián diz, não, Alexandre, que eu precisava terminar um processo importante para a Serena. E o Eduardo diz, Alexandre, ele venha para a cidade para ajudar a Serena. E a Anaí diz, não, ela sabe, ela sabe. É que ela quer que dizem que gostam dela. Apenas isso. Ela precisa disso. E nisso, a Alexandre diz, é, mas tudo bem. O senhor nem pode me ajudar mesmo. E o doutor Julián diz, claro que eu posso, Alexandre. E a Alexandre diz, não. Você tem um coração vazio, como pode querer me ajudar? As vozes me dizem que você fechou seu coração e sente vergonha porque foi abandonado pela mulher, não é? E o Eduardo diz, que é isso, Alexandre. E o Julián diz, deixe, é verdade. Mas as vozes te disseram a verdade, sim, Alexandre. E a Alexandre diz, viu? As vozes me dizem tudo o que eu preciso saber e o Julián diz, não. Elas não contam tudo. A minha mulher me deixou, sim, mas porque eu não fui um bom marido. E eu não estou com o coração fechado, eu tenho muito amor dentro de mim. Assim como você. Alexandre chora e diz eu. E o Julián diz, sim. Você tem tanto amor que permitiu que essas vozes entrassem em você. E você precisa parar de ouvi-las. E eu vou te ajudar, porque assim você ouvirá a voz do teu coração, Alexandre. E Alexandre abraça forte o Julián chorando. Enquanto na delegacia, o L e o Vitório chegam. Bem na hora, o delegado e os soldados chegam com o camburão, com aquele homem que eles prenderam. E o Vitório diz que a Olivia foi roubada. E o delegado diz para os soldados, pôr na cela o homem que está ali e que ele vai na casa da Olivia. E na casa da Olivia, aquela confusão. E o Jorge nervoso diz, a senhora tem ideia? Quem tenha sido a dona Clarice? E a Clarice diz, sim. Mas eu só conto para o delegado. E a Terezinha diz, quem será que é? Porque você viu alguém entrar? E a Clarice diz, só conto para o delegado. E a Serena diz, e você Terezinha? Parece que sabe de alguma coisa. Nisso. O delegado chega. O delegado vê que a casa está cheia e diz, o que é isso? A festa da uva? E a Alfélia diz, nós viemos dar apoio à vítima. E os seus válidos diz, vem cá, seu delegado, seu delegado, é que assim, não importa. Não importa se é um ladrão, ladrona. Vizinho que é vizinho do vizinho, tem que ajudar os vizinhos. E o Carlito diz, vocês só vêm tomar café de graça? Isso, sim. O delegado diz, dona Olivia, o que aconteceu? E a Olivia chorando, mostra a caixinha vazia, desroubando todo o meu dinheiro. E o Elio diz, é bom ver se houve algum arrombamento. E a Clarice diz, não precisa. E a Divina diz, ah, Clarice, desembucha, você fala, fala, fala e não diz nada. E nisso a esposa do seu abelho diz, eu sei quem foi, eu tenho certeza absoluta que foi ele que roubou todo o dinheiro. E a Clarice aponta para o Vitório. O Vitório diz, eu? E todos olham para o Vitório. O Vitório, Olívia, fica em choque quando a Clarice acusa o Vitório de ter roubado todo o dinheiro dela. Enquanto em frente à casa da Madalena, o Raul leva a Madalena de carro e os dois acabam se beijando. Enquanto isso, o doutor Eduardo e o Julião estão conversando. E o Eduardo diz, me desculpe pelas palavras que a minha mulher falou para você. E o Julião diz, tudo bem, faz parte do tratamento. E o Julião ainda diz, entenda, doutor Eduardo, tudo o que ela falou sobre mim foi verdade, tudo. Isso é importante para o senhor entender de uma vez por todas, que as vozes que ela ouve não é fruto da imaginação dela. São vozes que vêm de outro plano e que dizem apenas a verdade para a Alexandra, apenas o que realmente acontece. E na casa da Agnes, Agnes, Adelaide e Ciro estão conversando. E a Agnes diz, agora diga, Ciro, o que o doutor Eduardo queria falar com você. E o Ciro diz, eu não devo falar, é sobre a Cristina, a dona Adelaide, não quero ouvir. E a Agnes diz, mas fale. E a Adelaide diz, não minha filha, não fale. A Cristina acabou de perder o bebê, ela e o Rafael não estão felizes juntos, irá só atrapalhar o casamento deles. E o Ciro diz, é exatamente sobre o bebê que ele veio falar. E Adelaide diz, o que ele teria para falar sobre o bebê? E a Agnes diz, deixa ele falar, mamãe. Ficará apenas entre nós. E o Ciro diz, a Cristina, quando ela foi hospitalizada, e Adelaide diz, sim, ela perdeu o bebê. E o Ciro diz, não, o médico, que fez a cirurgia na Cristina, constatou que ela nunca esteve grávida, não havia bebê. Adelaide fica chocada com a revelação do Ciro. Na casa do Rafael, Débora entra no quarto da Cristina e diz, ouça minha filha, o Rafael está ouvindo a música da Luna. E a Cristina diz, estou ouvindo, odeio. Eu tinha que ter quebrado aquele disco junto com o quadro, isso sim. E a Débora diz, não, não, vá agora e peça perdão para o Rafael. Quem sabe ele se comova. E a Cristina diz, a vontade que eu tenho de tacar fogo naquele ateliê. Isso sim, estou farta de me fazer, diz Santinha. E a Cristina vai para falar com o Rafael. Cristina chega no ateliê e o Rafael diz, o que faz aqui, Cristina? E a Cristina diz, eu ouvi a música, nossa, me senti tão culpada. Bom, eu gostava tanto da Luna e destruí o quadro dela, não sei o que deu em mim, me perdoa. Rafael, por favor, me perdoe. E o Rafael diz, você já pediu perdão? E eu já te respondi, Cristina. E a Cristina diz, você não entende. Eu perdi o bebê e isso está me dilacerando. Eu imaginava nós três. Uma família feliz, Rafael, entenda. E o Rafael se sente culpado. E a Cristina diz, eu sei que você não sente desejo por mim, mas me abrace, apenas um abraço. Cristina abre os braços e o Rafael fica olhando sério. E a Cristina, chorando, diz, vai me negar um abraço, Rafael? E o Rafael abraça a Cristina. Na casa da Adelaide, Adelaide, Ciro e Agnes continuam conversando. E a Adelaide diz, como assim o Ciro diz suspeito que a Cristina nunca tenha ficado grávida? E Agnes diz, imagine. É impossível, Rafael só se casou com a Cristina depois que ela apresentou o exame, confirmando a gravidez. E o Ciro diz, a Cristina fez dois exames no mesmo dia em laboratórios diferentes. Um deu negativo e o outro positivo. E a Agnes diz, dois exames? Mas por que ela faria isso, Ciro? E o Ciro diz, é isso que estamos tentando, é entender outros fatos não batem. E eu irei ajudar o Eduardo a descobrir toda a verdade, mas eu tenho as minhas suspeitas. E a Adelaide chega a passar mal e diz, não, eu não acredito que a minha neta tenha falsificado um exame de gravidez. E a Agnes diz, ah, mamãe. Ciro me responda, você acha que a Cristina seria capaz de falsificar um exame? E o Ciro diz, suspeito que outra moça realmente grávida tenha feito um dos exames no lugar dela. Claro. E a Agnes diz, como assim? E o Ciro diz, o Rafael garante que acompanhou a Cristina até o exame. Mas em um dos laboratórios, ela foi acompanhada com a mãe, apenas com a mãe. Suspeito que ela mandou alguém em seu lugar. A Adelaide diz, não, não, não. A Cristina não seria capaz de uma monstruosidade dessas? Não. E o Ciro diz, dona Adelaide. Dona Adelaide, perdoe-me. Perdoe-me a sinceridade, mas o pior é que a sua filha Débora, mãe da Cristina, ela sabe sim o que está acontecendo. Claro que sabe. Para mim, foi ela que armou tudo. Armou tudo. Foi um plano para casar a Cristina com o Rafael. Adelaide, passando mal, diz, mas isso é chocante. Não, se ela fez isso, ela não é mais a minha neta e nem a minha filha. E o Ciro diz, agora eu irei me retirar. Se precisarem de mim, estarei no meu quarto. Adelaide, chocada, diz Agnes, você acha que a Cristina chegou a esse extremo? E a Agnes diz, mamãe. Adelaide diz, eu acho que ela ama muito o Rafael. E a Agnes diz, não. Eu acho que ela fez isso apenas pelo dinheiro. No ateliê, Cristina continua agarrada lá no Rafael. O Rafael diz, vá para o quarto. O Cristina já está bom. E a Cristina diz, ai, Rafael, posso te pedir só uma coisinha. Tenho medo do escuro. Segure a minha mão até eu adormecer. O Rafael diz, Cristina. E a Cristina diz, pelo bebê que eu perdi. Rafael, faça isso. Rafael e Cristina vão até o quarto. E o Rafael fica lá, sentado na cama, segurando na mãozinha da Cristina até ela adormecer. Na casa da Olívia, após Clarice dizer que foi o Vitório que roubou o dinheiro. Vitório diz, ah, Clarice, eu vou fazer você engolir essa língua grande. E o seu abelho diz, na minha mulher você não toca. E o Vitório diz, então, feche a matraca. E a Divina diz, ah, Clarice, você que come praticamente de graça lá em casa, acusando o meu bebê. E a Ofélia diz, ah, Clarice, você que hoje de manhã comeu duas fatias de pão de manteiga e ainda deu um pedaço de bolo para a pestinha da sua filha. E o seu Osvaldo, mas não acredito, você ontem comeu duas coxas de frango e hoje falando mal do meu filho. E a Clarice diz, eu vi que ele saiu da casa hoje cedinho, entrou aqui sozinha. E o Vitório diz, claro, a Olívia que pediu, não é, Olívia? E a Olívia diz, claro, eu não admito que desconfie do Vitório. E o Vitório diz, obrigado, Olívia, pela confiança. E nesse o delegado diz, mas afinal, quem sabia onde o dinheiro estava? E o Carlito diz, eu, a Mirella diz, eu, e o Carlito não conta que contou para o Raul onde o dinheiro estava. E nisso a Olívia diz que o Vitório também sabia onde estava o dinheiro. Todo mundo fica olhando para o Vitório e o Vitório diz, o que estão olhando? Eu, hein? E o delegado diz, lamento, Vitório. E a Olívia, triste, diz, é hoje mesmo você falou em comprar um terno, não foi, Vitório? Terno é caro. E o Vitório diz, você também vai desconfiar de mim, vai apontar o dedo para mim. E a Olívia diz, eu estou confusa, entenda, eu estou confusa. E, de fato, ninguém mais sabia onde o dinheiro estava, não é só nós. Você foi a última pessoa a entrar nessa casa, Vitório, depois que eu saí, né? Isso é fato, Vitório, grita, porque você pediu, Olívia. Se você ousar, desconfiar de mim, eu não falo mais com você. E o senhor Osvaldo diz, mas peraí, peraí, como a senhora tem coragem de acusar o meu filho de ladrão, hein? Devia ter vergonha nas fuças. E a Olívia diz, eu que devia ter vergonha, me poupe, né? Todos falam ao mesmo tempo aquela confusão. E o Hélio diz, chega, todos estão com os ânimos exaltados. Com certeza o Vitório é inocente. O Jorge diz, claro que sim. Nunca que o Vitório iria roubar, com certeza foi outra pessoa. E o delegado diz, outra pessoa quem? Você sabe de alguma coisa, rapaz? E o Jorge diz, não, não, não sei de nada, falei, por falar. E o Hélio diz, é melhor de todo mundo ir embora, né? E a senhora, dona Clarice, que língua comprida, hein? E a Clarice diz, eu, linguaruda? E todo mundo diz que sim. E a esposa do seu abelho diz, ai, eu, linguaruda, só vou a Hélio. Vive chamando a Sabina de torradinha. E a Sabina diz, a senhora me chama de torradinha, dona Ofélia. E o Hélio diz, vovó, e a Ofélia diz, mas eu vou arrancar a sua língua, Clarice. Eu vou arrancar. E aquela confusão. O Olívia diz, quer saber todos fora da minha casa, delegado? Custe o que custar, descubra quem roubou o meu dinheiro. Doa quem doer. E o Vitório diz, como ousa desconfiar de mim, sua traidora. E a Olívia diz, é, se que o teto caia sobre minha cabeça, se eu estiver sendo injusta, Vitória. Foi você, a última pessoa que entrou nessa casa e você sabia onde estava o dinheiro. Olívia chorando, disse ao delegado, se esse homem aqui se aproveitou da minha confiança para me roubar, o senhor meta ele na cadeia. Vitória fica arrasado com a desconfiança da Olívia. Todos vão embora, Olívia corre para o quarto e chora desesperadamente. A Mirella diz, mamãe, e a Olívia disse, foi o Vitório. Será a maior decepção de toda a minha vida. Mirella abraça forte a Olívia. Enquanto na pensão, Jorge está lá no quarto falando sozinho. Eu contei para o seu Raul que a Olívia guardava o dinheiro em casa. Deve ter sido ele. Vitório chega e pergunta o que ele estava falando sozinho e diz que ele está com cara de preocupado. E o Jorge diz que não é nada demais e sai. Vitório, arrasado, diz para o Hélio que não suporta a Olívia estar desconfiando dele. Nisso, chamam o Vitório na sala. O delegado diz que no dia seguinte o Vitório terá que ir até a delegacia prestar depoimento. Enquanto Jorge está na praça falando sozinho. O que eu faço, hein? Será que eu conto para a Olívia que eu contei para o seu Raul que ela guardava o dinheiro em casa? O seu Raul acaba comigo. Eu não sei o que fazer. E se ela descobre que eu contei? O Vitório me tira o cor. E eu ainda perco o emprego. Agora eu não sei o que fazer. Pensei que eu pudesse ficar dos dois lados sem ser descoberto. Mas agora os dois lados podem ficar contra mim. Eu não sei o que fazer, ô Messa. Que encrenca que eu fui me meter. E nisso, na pensão, um soldado chega e diz, seu delegado, aquele ladrão que prendemos no sítio do Crispim, ele diz que precisa falar com a Serena. Ele diz que só vai falar se for com a Serena. A Serena diz comigo. E o delegado diz sim. Hoje nós prendemos um ladrão de galinha. E o soldado diz, é Serena. Ele diz que precisa da sua ajuda. E a Serena diz, então, eu vou ver o que ele quer. E o Hélio vai com a Serena. Serena e Hélio chegam na delegacia. Serena entra na cela, olha e vê que é o José Aristides. Serena chora muito emocionada ao ver que aquele homem misterioso era o José Aristides. Enquanto isso, na casa do Rafael, Rafael e Felipe estão conversando. E o Rafael diz, eu fiquei até agora no quarto com a Cristina, segurando na mão dela até ela pegar no sono. E o Felipe diz, não acho certo. Ela é apaixonada pelo senhor. Se continuar assim, o senhor nunca poderá voltar atrás. Ela ficará cada vez mais apaixonada pelo senhor, meu pai. Entenda isso. O senhor quer o amor da Cristina? É isso que o senhor quer? Resolveu mudar e ter um casamento feliz com ela? E nisso a Débora está passando ali em frente e ouve o Rafael. E o Felipe fala e fica parada assim com o ouvido grudado na porta para ouvir a conversa deles. Débora furiosa diz, o que esse fedelho está falando para o Rafael, hein? Enquanto na delegacia, Serena está tão feliz ao ver o José Aristides. Ela abraça forte o José Aristides. E o delegado diz, você o conhece? E a Serena diz, sim. Sim, eu desconfiei José, que podia ser alguém da minha tribo. E o delegado diz da sua tribo e a Serena diz, sim. Ele é do meu povo, eu já disse que eu o conhecia. Bem que eu desconfiei José Aristides quando eu vi uma pessoa correndo no mato daquele jeito. Só alguém do meu povo corre desse jeito. E eu também desconfiei quando você deixou aquele presente para mim. Aquela escultura de um jacaré. Serena chorando diz, solta ele, seu delegado, solta. E o delegado diz, bom, ele só roubou galinha e pão. E o José Aristides diz, eu roubei porque eu tinha fome. Sei que é errado roubar, mas eu tinha muita fome. E o Hélio diz, é seu delegado. Se a Serena o conhece e ele só roubou comida, claro que é errado roubar, mas se ele roubou, veja. Veja, ele parece tão sofrido. E o delegado diz, é. O pessoal do sítio também nem apresentou queixa. E o soldado diz, só ficaram assustados pensando ser um lobisomem. E o José Aristides diz, eu lobisomem? Não, não sou não, Serena. E o delegado diz, eu irei soltá-lo, rapaz. Eu só o trouxe para a delegacia para saber quem era e o que fazia na cidade. Serena, Felizes, eu fico tão grata, delegado. Imagino como você deve estar sofrendo, José Aristides, aqui em Jaulado. Serena, abraça forte o José Aristides. É uma cena muito emocionante. Enquanto isso, na casa do Rafael, o Rafael diz, talvez tenha razão, Felipe. E nisso, o Rafael ouve um barulho e desconfia que alguém está ouvindo a conversa deles. Rafael faz sinal para o Felipe ficar quieto e vai indo devagarzinho em direção à porta. Enquanto vai falando, é, Felipe, eu vou pensar em tudo o que disse. Nisso, o Rafael abre a porta bem rápido e a Débora está ali. Com ouvido na porta, ouvindo a conversa, a Débora é toda sem graça, olha para o Rafael. E o Rafael grita, como se atreve a ouvir nossa conversa, Débora? Hein? Como se atreve? A Débora fica que não sabe onde enfia a cara. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Qual é o seu personagem favorito? O que vocês acharam? E o seu personagem favorito? O